Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de posse da nova diretoria executiva do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, CRT, RJ e dos Conselheiros Regionais Titulares e Suplentes. Também faremos a entrega de moções de aplausos e congratulações ao Conselho Regional dos Técnicos do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na Assembleia Legislativa. Quero convidar para estar conosco aqui à mesa, meu irmão, meu companheiro, presidente eleito do Conselho Regional dos Técnicos do Sérgio do Estado do Rio de Janeiro, deputado, sempre deputado, Gilberto Palmares. Quero convidar para estar conosco também à mesa, Gilmar Luiz, representante da Junta Interventora. Também para estar à mesa, José Luiz de Almeida, representante também da Junta Interventora. Para estar conosco também o Ilias Acarias do Nascimento, coordenador da Comissão Eleitoral Regional do CRRJ. Para estar também conosco o Antenor de Souza Júnior, assessor jurídico do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT, representando a diretoria. Aplausos. Convidar Olindino Cerqueira de Souza, vice-presidente eleito do CRT-RJ. Convidar para estar conosco também à mesa, Francisco Viana Balbino, diretor financeiro eleito do CRT-RJ. Também para estar à mesa, Luiz Antônio Soário da Rocha, diretor de fiscalização e normas. Para estar conosco também à mesa, Rafael Almada, reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e presidente do CRT-RJ. Aplausos. Convidar para estar conosco, Nazilda, conselheira eleita. Para cá, por favor. Mais uma vez, todos, bom dia. Sejam bem-vindos. Uma honra tê-los aqui. Queria convidar para que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu queria, antes de passar para o cerimonialista do Conselho, eu queria chamar aqui, já que está aqui muito próximo de mim, o nosso amigo Gilberto Palmares, para que possa receber aqui uma moção de congratulações e aplausos e homenagem aqui a esse dia. Obrigada. 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 Então, passo agora a palavra para a cerimonialista. Bom dia a todos. O CRTRJ, em concordância com a Comissão Eleitoral Regional, CRRJ, inicia neste momento a solenidade de posse da nova diretoria executiva do CRTRJ, Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro, e dos conselheiros regionais, titulares e suplentes, que farão parte do plenário deliberativo do CRTRJ para o próximo quadriênio de 2022 a 2026. Iniciaremos neste momento a posse da nova diretoria executiva do CRTRJ. Convidamos a ficar em pé o coordenador da CRTRJ, William Zacarias Nascimento, para iniciar a assinatura da ata de posse e a entrega do termo à diretoria eleita. Convidamos para assinar a ata e receber o termo de posse o presidente eleito do CRTRJ, Gilberto Silva Palmares. Você não quer deixar isso com a gente, para a gente poder entregar, por favor? A permissão aqui do presidente, eu quero dedicar esse diploma a dois veteranos que partiram recentemente, lideranças da classe trabalhadora, que de uma forma ou outra fizeram muito para os técnicos. Sinei Braga, primeiro presidente do CRTRJ, presente. Sinei Braga, primeiro presidente do CRTRJ, presente. Convidamos para assinar a ata e receber o termo de posse o vice-presidente eleito do CRTRJ, Olindino Serqueira de Souza. Sem grito, sem grito de guerra, mas Sinei Braga, presente. Convidamos para assinar a ata e receber o termo de posse o diretor administrativo eleito do CRTRJ, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira. Aplausos. 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 Convidamos para assinar a ata e receber o termo de posse o diretor financeiro eleito do CRTRJ, Francisco Viana Balbino. Aplausos. Fotografia, Luiz Sérgio Nóbrega. Aplausos. As minhas homenagens a todos aqueles que construíram, consolidaram o sistema CFTCRT. A diretoria que concluiu seu mandato até ontem. E aos conselheiros. E a todos aqueles que integram a nova diretoria e os novos conselheiros. O Brasil sempre acima de tudo e de todos. Deus, pátria e amor. Aplausos. Convidamos para assinar a ata e receber o termo de posse o diretor de fiscalização e normas eleito do CRTRJ, Luiz Antônio Soares da Rocha. Aplausos. Alô, alô, por gentileza, por favor. Eu vou tomar a liberdade aqui de passar a presidência para o nosso presidente eleito e vou ficar aqui, vou me juntar a vocês aí na assistência. Mas, por gentileza, vamos dar sequência à posse. Por favor. Aplausos. Aplausos. Agora com você. Aplausos. Você. Passamos a palavra ao coordenador da CRJ, William Nascimento, para dar posse à diretoria. Bom. Eu não poderia deixar de agradecer a todos os companheiros do setor elétrico que me acompanham nessa jornada. Quero agradecer. Isso é para vocês. Todos vocês que estão me assistindo. Obrigado. Bom dia a todos. Como coordenador da Comissão Eleitoral do Rio de Janeiro, CRTRJ, eu declaro empossado a nova diretoria do CRTRJ para o quadriênio 2022-2026. Aplausos. Gostaríamos de registrar a presença das seguintes autoridades. Francis Bogossian, vice-presidente do CRTRJ, Álvaro Quintão, secretário-geral da OBRJ, Ricardo Pinheiro, secretário de organização do PTRJ, Everton Trindade, engenharia, metrô-Rio, departamento de engenharia, metrô-Rio, Rodrigo Mondego, ex-presidente do Conselho de Direitos Humanos, e Vadir Damus, ex-presidente da OAB, ex-deputado federal, Paulo Matilli, representante da Caixa Econômica, e C. Birti, Solomar Roquembar, ex-diretor CFT. Passamos agora... Passamos agora a posse dos conselheiros regionais titulares e suplentes que farão parte do plenário deliberativo do CRTRJ pelo quadriênio de 2022 a 2026. Convidamos para descer até aqui embaixo o nosso coordenador da série RJ, o Hílio da Nascimento, que estará fazendo a entrega dos termos de posse. Faremos as chamadas por duplas, em ordem alfabética. Convidamos para receber o termo de posse o conselheiro titular Adriano Ramos do Nascimento e o conselheiro suplente, Henrique da Silva Vasconcelos. Aplausos. 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 Convidamos o conselheiro titular Alan Paulo da Silva Barbosa e o conselheiro suplente, Marcos Correia Luiz, para receberem o termo de posse. Aplausos. 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 Convidamos a conselheira Ana Paula Pereira Ribeiro, titular, e o conselheiro suplente Osmani Ramos Constermani, para receberem seus termos de posse. Entrega. Convidamos o conselheiro titular Ailson Antônio de Freitas e o conselheiro suplente Marcos Paulo de Oliveira Silva, para receberem os termos. Aplausos Convidamos o conselheiro titular Kleber de Oliveira Cruz e o conselheiro suplente Júlio César dos Santos para a entrega dos termos de posse. Não vieram os conselheiros? Convidamos o conselheiro titular Dailton Machado e o conselheiro suplente Alexandre Benter da Costa para receberem os termos de posse. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Roberto Williams, do Fórum, coordenador do Fórum e assessor de projetos especiais estratégicos da Faietec. E também gostaríamos de registrar a presença de Tiago Santana, presidente do PT-RJ. Convidamos o conselheiro titular Diego Marchon Matias e o conselheiro suplente Rafael Lopes Piran para receberem os termos de posse. Aplausos Convidamos o conselheiro titular Dailton Machado e o conselheiro suplente Júlio César dos Santos Convidamos o conselheiro titular Douglas da Silva Rosa e o conselheiro suplente Felipe de Jesus Santana para receberem os termos de posse. Convidamos para receber os termos de posse o conselheiro titular Héldio Suzano da Fonseca e o conselheiro suplente Mauro Marcos Secopiere Batista. Aplausos Gostaríamos de registrar a presença de Hélio César, presidente do Sintec-RJ. Convidamos o conselheiro Jason Rocha dos Santos titular e a conselheira suplente Rosângela Pereira da Silva para receberem os termos de posse. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro titular Guilherme de Souza Fernandes Rodrigues e o conselheiro suplente Luiz André Melo Pinto para receberem os termos de posse. Aplausos Convidamos o conselheiro titular. Ivan Pereira Clem e o conselheiro suplente Bruno Oliveira Godinho para receber os termos de posse. Aplausos Aplausos Convidamos o conselheiro titular José Carlos da Silveira e o conselheiro suplente Davi Ferreira de Almeida para receber os termos de posse. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro titular Itelmar de Oliveira Reis e o conselheiro suplente Talisson Assis da Silva para receber os termos de posse. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro José Cláudio Ventura, titular e o conselheiro suplente, a conselheira suplente Suzane de Queiroz Silva. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro titular Jones da Silva Lima e o conselheiro suplente Bruno Bragança André Silva para receber o termo de posse. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro titular Luiz Carlos Pontual e o conselheiro suplente Erlã Barbosa Lira para receber o termo de posse. Obrigada. Convidamos o conselheiro titular Luiz Antônio da Silva Domingos e o conselheiro suplente Daniel Prado Veludo para receber o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Marcelo Fonseca Ribeiro da Silva e o conselheiro suplente Alexandre de Oliveira Abreu para receber o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Marcelo Tiengo Dalvi e o conselheiro suplente Fábio Rairanes Nelson Miranda para receber o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Mário Jorge Campos da Silva e o conselheiro suplente Átila Pereira Fernandes para receber o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Marcos Vinícius da Rosa Santana e o conselheiro suplente Tiago Belchior Fernandes da Silva para receber o termo de posse. Aplausos 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 Convidamos o conselheiro titular Manuel Marcelo Paulino da Silva e o conselheiro suplente Alexandro Bernardes da Silva Ferreira para receber o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Marcos Vinícius Rodrigues Wichak e o conselheiro suplente Matheus Hora da Silva para receber o termo de posse. Aplausos 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 Obrigada. Convidamos o conselheiro titular Paulo Frederico Moreira Ramos e o conselheiro suplente Paulo César Felipe Teixeira para receberem o termo de posse. Eu vou dar-se a sede na sede, né? Convidamos o conselheiro titular Paulo Ricardo de Araújo e o conselheiro suplente Fábio Souza da Costa para receberem o termo de posse. Obrigada. Convidamos o conselheiro titular Roberto Fernando Soares dos Santos e o conselheiro suplente Alessandro da Silva Lopes para receberem o termo de posse. Obrigada. Convidamos o conselheiro titular Rodrigo Pereira Porciano e o conselheiro suplente Davidson Miranda da Costa para receberem o termo de posse. Convidamos o conselheiro titular Ricardo Francisco Reis e o conselheiro suplente Fábio Muniz Chaves para receberem o termo de posse. Obrigada. Obrigada. Eu pedi licença, Helio Manial. Evidentemente, falar para o deputado Marcelo Cabelereiro e o deputado Elimar Coelho, que são da casa, que a hora que eles quiserem se pronunciar, é só se manifestar. Ok? Convidamos o conselheiro titular Ronei Cordeiro Reis e o conselheiro suplente Luciano X. Pereira para receberem os termos de posse. Obrigada. Convidamos o conselheiro titular Sérgio Ricardo Medeiros de Oliveira e o conselheiro suplente Wellington Rodrigues Neves para receberem o termo de posse. Obrigada. Inverte. Pode ter que falar primeiro, tá? Ele é uma. Tá. Eu quero agradecer. Obrigado. Eu quero agradecer. Convidamos a conselheira titular Stefania Deraldo e o conselheiro suplente Felipe Lemos Rodrigues para receberem o termo de posse. Convidamos a conselheira titular Tatiane dos Santos Bercê Cardoso e o conselheiro suplente Natanael José Silva para receberem o termo de posse. Passamos a palavra ao coordenador da Comissão Eleitoral Regional, William Nascimento, para dar posse aos conselheiros regionais titulares e suplentes que farão parte do Plenário Deliberativo do CRT-RJ para o quadriênio 2002 a 2026. Somo coordenador da Comissão Regional Eleitoral do CRT-RJ, eu declaro em poçada a todos os conselheiros e conselheiras do CRT-RJ para o quadriênio 2022-2026. Boa sorte a todos. A palavra ao deputado Eleomar Coelho. Aplausos. Inicialmente, bom dia para todas e para todos. Quero cumprimentar esta mesa maravilhosa que se faz presente neste momento. Eu acho que é muito importante o que nós estamos assistindo. Isto é uma celebração, nada mais, nada menos do que o mundo do trabalho. Quer dizer, representado hoje, exatamente pela posse da nova diretoria executiva e conselheiros regionais dos técnicos industriais do estado do Rio de Janeiro. Companheiro Gilberto Palmares, que já foi deputado desta casa, excelente deputado. Companheiro, nós tivemos aqui batalhas onde, ombro a ombro, a gente tentava avançar. Algumas coisas a gente até avançava, noutras praticamente não. Mas isso faz parte, exatamente, deste embate que nós assistimos no dia a dia entre o mundo do trabalho e o mundo do capital. O mundo do capital tem avançado muito e continua avançando. Por conta disto, eu sempre falo que nós, que pertencemos ao mundo do trabalho, vamos fazer uma substituição no nosso vocabulário de uma palavra resistência. Resistência, porque resistência a gente tem, nós estamos na resistência, nós estivemos na resistência, nós fazemos resistência, resistência é ficar parado, resistência é ficar na defesa, nós temos que ir para o enfrentamento e a desvantagem que nós assistimos, vemos e observamos em relação ao mundo do trabalho e o mundo do capital por causa disso, porque o capital vai para o enfrentamento e avança, e nós ficamos na defesa e ficamos lá atrás. Então, isto tem que mudar, e para mudar, só muda através da nossa organização. E esta posse aqui dos conselheiros, tendo no seu comando o companheiro Gilberto Palmares, que é do enfrentamento, Gilberto Palmares não é da resistência, ele realmente vai para o enfrentamento, como aconteceu aqui nesta casa, por diversas vezes, através de sua ação efetiva e eficaz na defesa dos interesses do trabalhador. O companheiro Gilberto Palmares aqui, se você pegar os anais desta casa, vai encontrar não só pronunciamentos, mas a participação dele nas comissões permanentes, a apresentação, o trabalho dele de elaboração legislativa, voltada exatamente para garantir direitos dos trabalhadores. Então, isto daí, toda essa experiência, toda essa garra, ele traz exatamente para comandar a organização e fazer essa organização dos trabalhadores técnicos e industriais avançar no Estado do Rio de Janeiro, como força política, que possa intervir exatamente nos destinos do seu próprio universo, nos destinos de sua própria classe, como trabalhador, como pessoas que realmente dão a sua contribuição para que haja desenvolvimento no país, para que haja desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro, para que haja desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro. Pode ficar certo. O companheiro Gilberto Palmares, ele, hoje, nós podemos dizer, este Conselho tem perspectivas e faz com que possamos olhar para a frente e, nesta caminhada que nós vamos dar, a partir de agora, este Conselho, tendo na sua coordenação, no seu comando, o companheiro Gilberto Palmares, pode ficar certo que nós vamos ficar extremamente gratificados e honrados com a sua participação, que só vai enriquecer e só vai fortalecer o movimento de organização e mobilização de forma organizada, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, exatamente este Conselho tendo à frente o nobre companheiro Gilberto Palmares. Portanto, é a minha saudação, felicidades totais, sucessos absolutos para todos os conselheiros e meu companheiro Gilberto Palmares. Pode ficar certo que esta categoria estará muito bem representada. Passamos a palavra a Rafael Almada, reitor do IFRJ e presidente do CRQRJ. Alô. Olá. Alô. Olá. Boa noite. Bom dia. Eu acho que ainda estou ontem. Bom dia a todos e todas. Um grande prazer estar aqui com vocês neste momento. Primeiro, cumprimentar cada conselheiro regional que foi impostado hoje, cada conselheiro, cada conselheira, da importância e responsabilidade que assumem nesse momento. Cumprimentar também toda a diretoria do Conselho Regional dos Técnicos Industriais, que também toma posse, tem um grande desafio aí, cada vez mais, de reforçar o papel dos conselhos profissionais dentro da proteção da sociedade. eu acho que o maior desafio nosso, e aí, aqui, nesse momento, eu falo como reitor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, uma instituição que há mais de 100 anos forma técnicos nas diferentes áreas do conhecimento e que reforça cada vez mais o seu compromisso com a formação técnica. E falo também como presidente do Conselho Regional de Química e, em toda a minha trajetória, porque também sou técnico, toda a minha trajetória na Química, eu acompanhei de perto o processo de construção do Conselho Regional dos Técnicos Industriais. Então, sei a batalha que foi, o entendimento que foi, os avanços que foram e as possibilidades que a gente tem de integrar cada vez mais o Conselho dos Técnicos Industriais com os demais conselhos, que, juntos, e cada vez mais juntos, a gente percebe isso, principalmente quando a gente teve uma medida provisória que queria desconstruir os conselhos profissionais, a gente se uniu no Estado do Rio de Janeiro, reforçamos a presença do Conselhinho e conseguimos pautas importantes avançar em relação à necessidade da permanência dos conselhos profissionais defendendo e protegendo a sociedade. Porque, no momento que os conselhos profissionais garantem que aquele profissional formado naquela área que tenha aquele conhecimento possa atuar, a gente está garantindo a empregabilidade, a gente está garantindo o desenvolvimento, a gente está garantindo a proteção da sociedade. Eu acho que isso é o mais importante. Então, esse momento, estar aqui representando essas duas instituições que, com muito orgulho, eu lidero, é um grande momento para mim poder ter essa oportunidade de estar nesse momento aqui com todos vocês e vivenciar esse processo democrático bonito de muita luta, mas que a gente reforça aqui nessa posse. E, por último, e muito importante, é a presença do nosso amigo, querido companheiro de longa data, Gilberto Palmares, que toma posse como presidente desse conselho. Gilberto, eu conheço de longa data, é um defensor da educação, um defensor dos trabalhadores, um defensor da sociedade, da proteção da sociedade, e eu tenho certeza que o Conselho dos Técnicos ganha muito com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua vontade de trabalhar, de construir e de dialogar. Eu acho que, exatamente pela experiência dele de ter sido parlamentar, ele sabe fazer esse diálogo. E aí eu me recordo, nosso primeiro café da manhã, que ele me disse que a gente tomou junto, esse café da manhã, ele dizia, junto com outros companheiros, da sua disponibilidade em estar se colocando para a presidência desse conselho. E, desde aquele momento, a gente se colocou à disposição para ajudar, e hoje, ver a consolidação desse ato, Gilberto, representa o quanto você ganha confiança dos técnicos industriais, e quanto você tem um trabalho bonito, muito lutador e forte aí pela frente. Então, conte com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, conte com o Conselho Regional de Química, e conte com os demais conselhos, que, com certeza, serão importantes nessa luta do fortalecimento dos nossos conselhos profissionais. Obrigado, um bom dia a todos, e sucesso. Passamos a palavra à conselheira titular do CRTRJ, Nazilda Fernandes, representando todos os conselheiros. Eu estou aqui, através da oportunidade que a Casa da Moeda do Brasil me deu, para fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é a CRT, e que juntos possamos fazer um excelente trabalho em função dos técnicos industriais, que todos, e representando também as mulheres, que eu acho que é um braço forte nessa equipe que estamos construindo aí. Obrigada. Representando o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, convidamos para o uso da palavra para o assessor jurídico, Antenor de Souza Júnior. Bom dia a todos. Eu cumprimento aqui a mesa na pessoa do nosso presidente do CRTRJ, Gilberto Palmares. dou as boas-vindas a todos os novos conselheiros do CRTRJ, em nome da conselheira Nazilda. E inicio aqui a minha fala dizendo que estou muito feliz de estar hoje aqui, junto com todos vocês. Eu fui procurador-geral do CFT, e, na primeira eleição da primeira diretoria do CRTRJ, eu já tive que vir aqui no Rio de Janeiro e já comecei a participar aqui no Rio de Janeiro da montagem do CRTRJ. Eu, em vários momentos da minha trajetória dentro do CFT, eu colaborei, participei e presenciei aqui a boa vontade da grande maioria das pessoas aqui no CRTRJ, em que pese situações que a gente sabe que não veio muito bem num determinado momento, mas depois, e esse momento aqui é o momento onde a gente busca entender que Doravante, com essa nova diretoria, com o CRTRJ, que passou por um processo de intervenção, inicialmente comigo e o Pastório, e agora finalizado pelo Pastório e o Zé Luiz, o CRTRJ está, não diria plenamente saneado, mas está bem encaminhado. Eu tenho certeza que, com isso, a nova diretoria vai ter a oportunidade de fazer um grande trabalho que a sociedade fluminense merece. A luta, esta luta dos técnicos industriais pela emancipação para tomar as rédeas das suas atribuições profissionais, da regulamentação profissional, como foi bem dito pelo presidente siciliano logo no começo da sessão, é uma luta muito antiga, remota lá desde 1968, mais de 50 anos. Então, nesse momento, os técnicos industriais do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro podem, Doravante, desde 2018, conseguir fazer com que as suas atribuições profissionais, o exercício da sua profissão, que é, talvez, dos mais elementares direitos fundamentais que estão na Constituição, sejam, de fato, exercidos. Eu tenho absoluta certeza, presidente Gilberto Palmares, que, com a sua experiência, um político, um deputado, já que várias vezes passou por esta casa, junto com os outros colegas, alguns eu não conheço, alguns eu conheço muito bem, como é o caso do meu querido Balbino, que até ontem era diretor administrativo do CFT. Eu tenho certeza que, com os colegas da nova diretoria, nós vamos conseguir alavancar a profissão do técnico industrial no Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado é muito rico, muito próspero sobre todos os aspectos. É um parque industrial fantástico, uma bacia petrolífica maravilhosa. Então, nós temos tudo na mão aqui do Estado do Rio de Janeiro para fazer com que a profissão cresça mais ainda. Eu, como disse, fui um colaborador com o CRT RJ desde a primeira eleição. Fui, como eu falei, por três meses ainda, junto com o pastório, interventor. Aprendi não só sobre o CRT Rio de Janeiro, sobre aqueles funcionários que lá estão, mas também aprendi muito aqui com o jeito de ser do carioca e a maneira de fazer as coisas. E eu tenho certeza que a nova diretoria, principalmente porque nós temos um aprendizado pretérito, que vai haver, está havendo a renovação integral da diretoria, e eu tenho certeza que os erros que, por um porvento, tenham sido cometidos estão para trás. E que, doravante, essa diretoria vai, vai sim, fazer uma grande gestão e transformar e deixar, melhor dizendo, o CRT RJ na posição que ele merece, que é do CRT mais próspero do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, finalizo dizendo que eu estou muito feliz, muito agradecido, quero, de forma muito emocionada, agradecer a receptividade dos funcionários do CRT RJ hoje. Fiquei muito feliz de vê-los e abraçá-los, a todos os colegas e as colegas que lá estão, e dizer que esse time é muito bom. Eu trabalhei com esse povo e eu posso dizer, presidente Gilberto Pamares, é um povo aguerrido, um povo muito bom. Então, muito obrigado, agradeço o convite e desejo uma administração muito profícua. Eu tenho certeza que daqui a quatro anos nós vamos estar comemorando a sua administração. Parabéns pela eleição e eu desejo um grande trabalho. gostaríamos de registrar a presença de Gisele Carvalho de Lima, vice-presidente de registro do CRQ RJ e do vereador Reimon. representando a junta interventora, convidamos para o uso da palavra o interventor Gilmar Luiz Pastório. Alô, alô. Vou falar de pé aqui porque eu prefiro falar de pé. Quero aqui saudar todos os conselheiros, todas as conselheiras e a nova diretoria já empoçada em nome aqui do Gilberto da Silva Palmares, de Gilberto Silva Palmares, neste ato, agora já como presidente empoçado, não é, Gilberto? Saudar aí toda a mesa constituída por este protocolo. Eu recebi a saudar aqui o nosso ex-diretor do CFT, meu amigo Solomar Rochenbach, que está aqui presente nesse ato de posse. Eu, há sete meses atrás, recebi da diretoria do CFT uma grande tarefa. Solomar, muito obrigado por essa tarefa. Balbino, que está aqui, muito obrigado por essa tarefa. Os demais diretores, Bernardino, o presidente Wilson e o nosso querido Coutinho, que nos deram essa tarefa de vir aqui fazer um saneamento no CRTRJ. Chegamos aqui no dia 23 de novembro, eu e Antenor, como interventores. Palavra difícil, palavra complicada, palavra forte, que, de fato, muitas vezes machuca as pessoas, porque quando você tem que intervir num órgão do tamanho do CRTRJ, 180 mil técnicos inscritos, mais de 50 mil técnicos em dia, é muito complicado, tanto para nós, quanto para o órgão. Viemos para cá numa única missão, chegávamos aqui e falávamos, não temos lista de nada, vamos analisar o órgão e, a partir disto, a gente vai fazer as modificações daquilo que for necessário. Eu, por mais que eu já estava há muito tempo e tinha recebido a missão do meu grande amigo Solomar, de que, de fato, tinha, mas eu nunca imaginava o tamanho caos que era o CRTRJ, um verdadeiro caos. Nada funcionava. Plenário, Palmares, denunciado por V. Exª, há sete meses parado, as comissões registradas pelo nosso conselheiro Reis, sete meses sem funcionar. Um dos sonhos do nosso presidente falecido Cirnei, que era a van itinerante, sete meses sem sair da garagem. Nada funcionava, não tinha um processo que pudesse dizer esse processo está legal. Não tinha um processo administrativo que pudesse pegar ele e olhar esse processo é um processo que está legal. Estava um caos, assédio moral, várias denúncias de assédio moral pelos diretores do CRT. Um verdadeiro caos, e foi nessa ciranda que nós iniciamos o trabalho aqui, há sete meses atrás. Esse trabalho hoje deu origem ao material de 331 páginas, 331 páginas que nós vamos publicar no site, Solomar, lá do CRT, para que isto seja, do CRT não, do CFT, porque é um relatório do CFT, para que isso sirva de farol para os outros, para que quem vim, agora assumindo todas as diretorias que estamos assumindo hoje, possam se guiar num processo legal, de legalidade, de moralidade, dos princípios do serviço público, que aqui não se observava. Durante esses sete meses, nós reconstruímos o plenário do CRT, que não existia mais. Conseguimos fazer, Palmares, com a sua ajuda e a ajuda de muitos que estão aqui, dos 12 conselheiros, Suzano, vários outros aqui, conseguimos reconstruir uma paz dentro do processo de decisão que não existia, porque o presidente que estava lá não convocava sequer o plenário. As comissões todas definimos um calendário e esse calendário tem sido cumprido dia a dia, conforme a aprovação dos conselheiros. A gente encontramos um verdadeiro cabide de emprego, 40 funcionários de livre provimento, os quais nós mandamos embora 17. funcionários fantasma que nunca, que não conhecia o endereço do CRT, nunca botou os pés nem para tomar posse. Encontramos lá funcionário que a única função que tinha era fazer fofoca o dia inteiro ficando no WhatsApp ganhando 8 mil reais por mês. Esse era o cenário que nós enfrentamos. Hoje, Gilberto, eu saio daqui hoje primeiro com o dever cumprido. Recebi uma missão junto com meu amigo Silvano, que está aqui já há três meses, e junto com meu amigo Antenor, que esteve aqui durante quatro meses com a gente. Eu acabei ficando o tempo todo aqui. Entregamos um logo sanado. Quero aqui agradecer a várias pessoas, principalmente a nossa gerente-geral, doutora Sandra, uma pessoa de alta capacidade que nos ajudou muito nessa tarefa. Ao doutor Leônidas, a tantas pessoas que a gente acabou trazendo e que contribuíram muito para o desempenho que a gente teve e o desempenho que nós, e o que vamos deixar hoje aqui. Hoje, nós estamos deixando aqui um órgão sanado. Sanado. Juridicamente, administrativamente, e com uma equipe extremamente montada, capacitada, com muito menos funcionários, sem caber de emprego. Hoje, cada funcionário do CRTJ tem função, tem atribuição, tem coordenação, tem um processo de fluxos que nós desenvolvemos de baixo para cima, de baixo para cima e de cima para baixo. E hoje, Gilberto, este é o CRT que eu tenho o prazer de sair daqui e entregar para essa diretoria. E eu quero chamar aqui o Silvano e o Antenor para nós entregar aqui a três mãos o nosso relatório aqui para a diretoria. A seis mãos aqui. Aqui, entregar aqui para a diretoria nesse ato do resultado. São 331 páginas de resultado do trabalho que nós fizemos aqui. Só antes de terminar, eu não posso deixar de agradecer a uma equipe maravilhosa que conseguiu, nesse caos todo que nós conseguimos trabalhar aqui dentro, eu queria aqui agradecer a comissão eleitoral. Há dos quatro grandes companheiros que hoje eu considero amigos. Celair, meu grande amigo que vou levar no coração de tantas e tantas batalhas, o Juan, eu não estou vendo ele aqui, o Juan, o André, que é o nosso novo presidente da Sera aqui para a eleição complementar, e o nosso comandante, o William. O William. sem eles, sem a condução deles, condução questionada, condução judicializada, mas todas as decisões desses quatro aqui foram mantidas no âmbito administrativo e no âmbito judiciário. Então, pode falar o que quiser. Aqui, a gente primou pela legalidade e o resultado está aqui. Parabéns, presidente. Passaremos agora a palavra aos diretores empoçados. Convidamos para o uso da palavra o diretor de fiscalização e normas eleito do CRTRJ, Luiz Antônio Soares da Rocha. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui parabenizar a todos os companheiros que estão aqui presentes aqui na frente da mesa. É um orgulho ver vocês aqui de perto. Muitos eu vi pela televisão, assim como Gilberto Palmares, que eu tenho a maior honra de sentar ao lado dele, Luiz, Sérgio e demais companheiros aqui. Quero aqui parabenizar o Antenor, parabenizar a todos vocês que vieram de Brasília, a companheira Ana Zilda que aqui está. Quero dar um forte abraço a todos os meus companheiros que tiveram comigo nessa luta, como conselheiro até ainda pouco. hoje estou sendo empossado na qualidade de diretor e vou dizer para vocês, está sendo uma honra para mim imensa, eu poderia muito bem olhar que nesse universo aqui muitos de vocês poderiam ter sido diretores e vocês me escolheram, eu fico gratificado, mas da mesma forma eu digo para vocês, para chegar até aqui não foi mole não. Eu trabalho desde a idade dos 14 anos e trilhei cada estrada, cada sol, chuva, vendendo minhas queijadinhas. Eu tenho que falar isso para vocês, eu tenho que falar olhando para vocês porque eu me orgulho disso, eu vendi queijadinha para poder ajudar a minha família, eu vendi queijadinha descendo do morro e andava estrada, sol, chuva e e consegui um dia uma bolsa de estudo de Gilberto Palmares, bolsa de estudo essa que me trouxe até aqui. Eu tenho que ser humilde para falar isso, eu não posso chegar aqui agora que antes eu não tinha uma gravata e me deram uma gravata para me estar aqui, que eu nem queria, mas eu estou com uma gravata bonita, é bonita essa gravata, é ou não é? Pode falar, é bonita, eu agradeço, mas eu andei com os pés no chão, eu andei com sandália, com prego enfiado na frente para que eu não perdesse a minha caminhada que eu tinha que vender minha queijadinha e vendi minha queijadinha com muito orgulho, com muito orgulho um dia eu entrei na Light, empresa da qual eu me orgulho muito de ter me acolhido à idade dos meus 14 anos e ter me ensinado o homem que eu sou hoje. Essa caminhada me fez com que eu me tornasse eletricista, que eu me tornasse técnico, que eu me tornasse gestor público que hoje sou, me tornasse ainda mais o cidadão que eu sou, a pessoa do coração que eu sou, eu amo cada um de vocês, eu posso dizer eu gosto do ser humano, o ser humano me faz bem, eu gosto de trabalhar com o ser humano, eu conheço cada lugar desse Rio de Janeiro, porque antes nós não tínhamos luz em nenhuma comunidade, eu ajudei a levar porte transformador para cada uma dessas comunidades do Rio de Janeiro e me orgulho muito, porque antigamente a televisão não era cores, a televisão ela era preta e branca, nós tínhamos rádio para poder escutar o jogo, não é verdade, gente? Quem é da minha idade sabe, os mais jovens não sabem, mas era o rádio que estava ali do lado, uma televisão que a primeira vez que eu fui ver eu tinha, eu tinha, eu não fui na seleção de 70, cortei meu pé porque eu tive que pular o muro para ver a televisão da casa do vizinho, que eu era chamado de televisinho porque não tinha televisão em casa, tinha que ir lá ver a televisão. Então, gente, eu estou falando da minha maneira para poder mostrar a vocês que cada um de nós aqui temos uma história e se você chega aqui e não conta a sua história, fica muito difícil e dizer para vocês que mesmo eu tendo contado essa história aqui para vocês, por todo lugar que eu passei na minha vida eu trabalhei com espírito de equipe. Eu nunca aceitei nada daquilo que não era meu porque minha mãe me ensinou um dia que na minha caminhada se eu achasse uma carteira no chão se eu a pegasse eu era responsável por ela eu tinha que entregar ela na primeira banca de jornal porque ela não me pertencia e assim mesmo poderia ser acusado de ter sido eu que peguei aquela carteira. Então isso eu aprendi na minha vida olhando nos olhos de cada um dos companheiros aqui eu olho aqui o Dayuto que me acompanha há muito tempo companheiro da Light Jarba e os demais sabe da nossa história na Light é uma história verdadeira história de luta e eu quero aqui não me estender muito mas dizer a vocês que não vai ser fácil não tá eu sei que não vai ser fácil tocarmos essa essa luta essa batalha que temos para frente mas com o meu tempo de experiência que eu tenho com todos os lugares que eu trabalhei dentro da empresa eu vou formar uma melhor equipe de fiscalização que esse Rio de Janeiro vai ter para poder fazer um bom trabalho para todo o Rio de Janeiro para todos os técnicos deixo aqui o meu abraço para vocês e meu muito obrigado e agora que a hora começa vamos trabalhar a partir da hora muito obrigado convidamos para o uso da palavra o diretor financeiro do CRTRJ Francisco Viana Balbino senhor presidente da LERJ André Siciliano que já tive o prazer de conhecê-lo em outras oportunidades de longe na plenária da LERJ demais autoridades presentes técnicos e técnicas industriais do Rio de Janeiro a quem estaremos a servir doutor Antenor Gilberto Gilmar Pastore e José Luiz demais componentes da mesa conselheiros o grande amigo William coordenador do processo eleitoral conselheiros eu teria muito o que falar em 40 anos de trabalho para a construção e chegarmos até aqui nesse processo mas nós temos aproximadamente 3 minutos e por isto vou colocar todas as palavras expostas desta mesa como parte da história em que vim conduzindo e trabalhando no Rio de Janeiro eu quero prestar homenagens essas homenagens eu quero construir aqueles que construíram o sistema CFT CRT dentre eles está aqui o companheiro Solomar o próprio doutor Antenor que é um técnico industrial em especial a minha esposa Eliane e meus filhos que estão ali Rafael Luiz Balbino e Keila Vitória e a todas transmitir essa homenagem a todas as esposas que abriram mão de momentos pessoais carinhosos para que nós pudéssemos conduzir esse trabalho estarmos aqui neste momento e momento muito mais gloriosos no futuro para os trabalhadores que não são qualificados que não tem formação técnica que este é o sonho de um país um trabalhador altamente qualificado como são os técnicos industriais reconhecidos hoje pelas resoluções que fizemos mais de 50 para todos os profissionais exercerem livremente dentro de suas competências permitidas na lei com a liberdade de produzir de pensar eu quero prestar essa homenagem também a todos os companheiros diretores do Sintec aqueles que lá estiveram associados mantendo ele funcionando e os Sintecs do Brasil e a Fentec que lutaram ao longo de todo este tempo para chegarmos aqui nós vivíamos sobre grilhões amarrados e humilhados hoje somos livres eu me orgulho disso orgulho da minha história e da história de todos vocês eu gostaria de citar os mais de 100 diretores do Sintec que por lá contribuíram com essa trajetória mas eu vou resumir aqueles que estão presentes e o meu coração estendido a todos essa homenagem muito especial a Cirnei Braga vítima da Covid a Oélio César aqui presente Antônio Jorge Diógenes Dalberto Borges que está aqui presente Ricardo Reis os conselheiros e Telmar e tantos outros que estão aqui e muita gente que diz eu estou aqui por você porque confio no seu trabalho e eu confio nessa diretoria e juntos chegaremos lá porque juntos somos mais fortes e ninguém mais humilhará os técnicos industriais muito obrigado convidamos para o uso da palavra o diretor administrativo do CRTRJ Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira quero iniciar aqui saudando o presidente dessa casa deputado André Ceciliano que teve a gentileza de abrir aqui a sessão participar André teve um papel importante na luta de recuperação desse estado é pré-candidato a senador da república pelo Rio de Janeiro e terá o meu voto nas eleições por tudo que fez e tem feito aqui pelo estado do Rio de Janeiro quero saudar a todos os conselheiros conselheiras familiares eu que estou tomando posse pela décima vez na minha vida isso um conselho é algo novo para mim eu acredito que seja novo também para a grande maioria daqueles que estão sendo empossados hoje então assim como vocês eu também nós precisamos ter humildade unidade para aprender e tocar adiante o conselho regional dos técnicos quero na pessoa do Gilberto do Gilberto Palmares saudar a toda a diretoria que está sendo empossado na pessoa do Gilmar saudar a junta que hoje conclui o seu trabalho aos membros do conselho federal ao meu amigo Eliomar e Marcelo cabeleireiro alegria reencontrá-los aqui e isto foi uma luta em toda luta aos que lutam aos que traem e aos que ficam em cima do muro por falar nos que lutam eu aqui estou diante do meu amigo Vadir Darmus ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Rodrigo Mondego o Léo não pôde estar por força do trabalho que compuseram a equipe jurídica que tanto nos auxiliar nesta luta eu confesso Vadir você que coordenou e que vive um grande momento na sua vida profissional como um dos advogados do ex-presidente Lula que colheu sucessivas e importantes vitórias no campo jurídico eu achei que não ia demandá-los em mais nada mas confesso que talvez nós tenhamos que precisar novamente de vocês porque nós estamos tomando posse teve uma enxurrada de ações na justiça todas elas arquivadas e há uma que a meu ver é matéria vencida de uma ação superveniente que se encontra no conselho federal e de que não se tomara uma decisão sobre isso nós não podemos tomar posse e iniciar os nossos trabalhos sobre a suspeita da legitimidade dessa posse que estamos tendo hoje então eu defendo que na primeira reunião de diretoria do conselho regional dos técnicos nós tomamos uma decisão de notificar o conselho federal para que num curto espaço de tempo possa decidir sobre essa ação que encontra-se lá eu acredito que por um descuido mas que coloca em dúvida a legitimidade dessa posse nós não podemos iniciar os nossos trabalhos sobre suspeição e essa suspeição alimenta uma guerra que foi travada aqui no Rio de Janeiro e dá munição para que essa guerra continue e a gente não estabeleça a necessidade da paz para que o CRT possa não ser uma instituição em que se lute o poder pelo poder mas que se atente a razão da sua existência que é lutar pelos técnicos profissionais aqui do Rio de Janeiro por falar dos que lutam eu quero aqui saudar o Francisco e o Luiz Antônio do Sintel o Sintel ao longo dos anos tem sido uma trincheira de solidariedade a todos aqueles que lutam por justiça e por democracia e não foi diferente conosco muito obrigado a todos vocês mas numa luta também há aqueles que sofrem injustiça eu não consigo aqui lembrar de todos e enumerar todos mas eu vejo o Serginho o Alex o Jacaré a Fátima a Vívia o Rodrigo o Silair e deixei a Lili que estou vendo ali por último Lili por favor levante Lili sempre nos recebia no CRT com sorriso largo uma maneira carinhosa ela lá fazia o cafezinho e nos servia o cafezinho foi covardemente demitida porque alegaram que era amigo como se amizade se constituísse em motivo de demissão então um conselho que quer defender uma categoria profissional precisa acima de tudo dar exemplo de solidariedade e de justiça e não cometer injustiça falando em justiça é preciso deixar claro a intervenção ocorreu mas não na gestão do companheiro Cirnei ela ocorreu após o falecimento do companheiro Cirnei infelizmente vítima de injustiça bom estou me comunicando aqui que o tempo está terminando mas eu realmente vou aqui concluir eu acho que como eu disse é uma questão nova para muitos eu espero que a gente possa ter uma reunião de conselheiros com uma palestra com um mini curso de realmente a função a tarefa e os desafios e quero aqui me dirigir também ao Vadir Damus pré-candidato a deputado federal pela sua disponibilidade pela sua luta um advogado de causa de causa democrática que se colocou a serviço da categoria que você terá o meu voto nas eleições o voto é secreto mas o cidadão pode declarar em quem ele vai votar e que nós possamos nesse trabalho travar a luta e vamos precisar inclusive de parlamento estadual foi bom que o André esteve aqui para estabelecer o piso profissional dos técnicos para trabalhar vejo também o Rodrigo Mondengo que é pré-candidato aqui a deputado sempre esteve conosco na luta pela justiça social enfim uma boa tarde já que é 12 horas um minuto a todos e todas e vamos seguir junto compreendendo que está na hora do CRT focar na grande razão da sua existência que é a luta em defesa dos técnicos profissionais do estado do Rio de Janeiro gostaríamos de registrar a presença da deputada estadual Mônica Francisco convidamos para o uso da palavra o vice-presidente do CRTRJ Olindino Cerqueira de Souza alô já está indo agora sim pessoal boa tarde a todos já que são meio dia e dois eu gostaria que em nome do meu querido e ilustre presidente saudar aqui a mesa eu gostaria de em nome de todos saudar o meu amigo de guerra o Luiz Sérgio é difícil falar depois dele é bem difícil mas eu gostaria de saudar aqui saudar o meu amigo de guerra de luta que tem muita importância e relevância desse momento hoje está acontecendo aqui que é o jacaré jacaré cadê você dá uma palma para o jacaré aí gente eu gostaria também o jacaré está representando os meninos agora eu vou representar as meninas eu gostaria também de dizer que queria saudar aqui uma pessoa feminista guerreira de luta e que foi grosseiramente injustiçada dentro do CRT e que nós vamos lutar até o final para que ela não seja injustiçada e para que ela esteja com a gente lado a lado para defender os técnicos e defender a gestão do CRT ou Vivian dá um oi aí eu gostaria de saudar aqui mais uma única pessoa vou ser breve tem cinco minutos vou usar todos e vou passar um pouquinho igual o Luiz Sérgio não vai ser tão bem falado como ele falou mas eu vou tentar fazer bonito aqui eu gostaria de saudar também uma pessoa que sempre teve um carinho bacana sempre foi gente boa comigo e para comigo a gente está aí com alguns problemas o Luiz Sérgio listou diversos problemas aqui mas eu gostaria de saudar saudar o nosso futuro presidente do CFT Solomar Solomar dá um e Solomar vamos resolver esses problemas aí para a gente seguir o casamento a vida inteira vai dar tudo certo eu gostaria agora pessoal pedir permissão a vocês para ser um pouco egoísta e contar assim um tiquinho é óbvio que cada um aqui tem uma história e eu sei tenho plena consciência de que a minha história está sendo construída e eu queria citar o seguinte eu quando muito novo eu comecei a a trabalhar na Nuclep eu fiz um concurso tem aqui diversos colegas meus que trabalharam comigo estudaram comigo tem o David que está em algum lugar aí tem o Ailson que é meu chefe que está ali que é conselheiro com a gente mas tem uma pessoa que muito me ajudou e eu queria dividir essa história com vocês essa pessoa é da Nuclep e quando eu comecei a minha vida a minha única ambição era poder ter uma graduação porque ninguém da minha família tinha graduação até aquele momento e meu pai tinha o sonho de ter um filho engenheiro é óbvio que a gente está falando de técnico não quero valorizar a função de engenheiro mas naquele momento nós não tínhamos representação de técnico como temos hoje e meu pai sonhava em ter um filho engenheiro e aí eu comecei a estudar a estudar a estudar a minha vida foi só estudar a estudar a estudar e teve uma pessoa que me ajudou muito me ajudou muito muito teve uma pessoa que me tirava do meu local de trabalho me colocava numa sala vai estudar moleque vai estudar porque um dia você vai ser o meu chefe eu sou o seu chefe mas um dia você vai ser o meu vai estudar e me botava para estudar me botava para estudar e eu fazia tudo isso e eu estudava me dedicava me tornei engenheiro hoje com muito orgulho eu fui aluno do centro de treinamento técnico da Nuclep eu sou jovem aprendiz da Nuclep e hoje eu sou ouvidor um cargo de gestão e de alta gestão não é a carguinha de gestão não de alta gestão e tenho orgulho disso mas se tem uma pessoa que me ajudou muito e fez isso foi você Zé Carlos foi você e eu vou contar um segredo para vocês um segredo que ninguém sabe nem o Ronei que está ali sabe ninguém sabe desde a época que eu era jovem aprendiz com 18 anos o Zé Carlos já pintava o bigode só para vocês saberem aquele bigode preto ali é pintado ninguém sabia mas eu estou contando um segredo pessoal eu queria eu tenho um minuto é isso? eu tenho mais um minuto eu queria poder falar dos técnicos eu queria poder falar o que a gente pretende fazer mas eu não quero roubar o discurso do presidente provavelmente ele vai falar da importância que esse órgão tem para a defesa da cidadania do cidadão para a defesa do técnico para você que é autônomo ter onde se escorar para poder fazer as suas coisas dos projetos que a gente tem para fazer eu queria poder falar tudo isso mas eu só tenho mais um minuto e esse um minuto eu queria perder esse um minuto pelo menos meio dele porque eu quero falar ainda de uma outra pessoa mas eu quero perder esse um minuto para falar de um cara que eu ganhei como irmão no CRTRJ lá vem a moça do um minuto eu ganhei um cara como irmão e é um guerreiro nosso é um guerreiro é um cara lutador que não cansa eu nunca vi desse jeito é um cara que motiva a gente que traz a gente para cima é um cara que tem altamente acadêmico eu queria aqui deixar claro ele não está aqui hoje mas eu queria que vocês gentilmente desse uma salva de palmas para Leonardo Montalvão é o cara que braço forte que defendeu a gente desde a época daquele canalha daquele antigo vice-presidente então Leonardo tem todo o meu respeito agora eu não posso vir aqui subir aqui falar de CRT e não terminar a minha fala primeiro antes de eu terminar eu queria é porque eu acabei fugindo aqui o meu roteiro antes de terminar queria agradecer a gestão da intervenção e aí com todo o carinho que eu tenho pelo pastore eu queria agradecer em nome do Antenor que o Antenor foi um guerreiro trouxe as coisas para cá saneou toda sacanagem toda zebra que tinha que aquele antigo vice-presidente fez ah só para dizer eu sou o vice-presidente mais bonito já do CRT porque o outro era um horror então só para dizer isso só para constar eu estou acabando tá moça meio minuto então Antenor obrigado pelo trabalho a gente tem algumas divergências mas obrigado pelo trabalho é que ela deu aqui um minuto aí eu me enrolei faltou uma coisa é que na primeira reunião de diretoria o Luiz Antônio tem que trazer as queijadinhas o Luiz tem que trazer as queijadinhas dele para ver se são famosas assim mesmo o ruim de não combinar as coisas é isso né eu ia falar isso também mas já que foi o deputado está falado pessoal só mais uma coisinha eu estou me estendendo deputado mas depois você não briga comigo não só mais uma coisinha normalmente a história diz o seguinte se aproxima do seu ídolo e esse cara passa a não ser mais seu ídolo porque você começa a ver os defeitos começa a ver as peculiaridades e eu tive a honra de me aproximar de dois ídolos meus eu há dois anos atrás eu estava na rua eu ia para a manifestação para fazer assim vamos bater uma foto aqui deputado e o deputado com aquele monte de gente olhando e ele bate foto porque ele é gentil o Palmares bate o Luiz Sérgio bate menos um pouco mas bate também e aí eu ia para bater foto com essas pessoas eram meus ídolos e aí você começa a frequentar o cara a conviver com o cara os dois já estiveram na minha casa olha que orgulho e aí você normalmente você passa a não enxergá-los mais como ídolo porque você acaba se aproximando se igualando e eu estou me igualando graças a Deus não tenho vergonha de dizer isso que eu tenho muito que aprender com esses dois mas não deixaram de ser meus ídolos porque os dois são excelentes pessoas além de serem excelentes profissionais da política então assim para mim é um orgulho imenso ter estar ao lado desses dois e é um orgulho imenso estar do lado do Balbino também que o Balbino é um cara de alto padrão é um cara que conhece muito de CRT e outra eu vou comer muita queijadinha com bozó não tem jeito pessoal para fechar eu queria deixar aqui um salve para fechar mesmo tá deputado agora de verdade eu queria deixar aqui um salve eu olho para o Gilmar eu olho para a Jane eu olho para diversas pessoas que estão aqui e eu não consigo não lembrar de uma pessoa que propiciou tudo isso é falar do Cirnei é muito difícil é muito difícil falar do Cirnei porque o Cirnei nos traz a memória é algo agradável o Cirnei era um cara que tu tá chateado com alguma coisa senta com o Cirnei três minutos tu já sai alegre então é difícil falar do Cirnei é muito difícil eu lembro quando eu apresentei o Cirnei ao Tiago de Angra o Tiago também se apaixonou então assim é muito difícil não se apaixonar por ele é muita saudade que a gente tem dele e no leito de morte do Cirnei é óbvio que cada um tem sua crença cada um tem sua religião mas ele por estar no período da Covid pouca gente podia ao enterro e eu tive a grata benção de Deus de poder me despedir no último momento do Cirnei e acreditem ou não naquele momento o Gilmar é prova o Gilmar estava do meu lado a Jane estava do meu lado e eu falei nós vamos vingar você porque ele não morreu só de Covid era muita putaria por trás pode falar isso aqui deputado desculpe era muita muita coisa errada por trás e isso fez a imunidade dele ficar mais baixa e aí ele pegou o Covid e veio a falecer então pessoal eu gostaria que desse uma salva de palmas gostosa para o Cirnei Braga Cirnei presente passamos a palavra ao presidente do CRTRJ Gilberto Silva Palmares para seu discurso de posse alô eu queria antes de mais nada de coração saudar todas todas e todes do plenário e da mesa e saudar aqui o William eu assino embaixo o que já foi falado eu nunca aceitei em nenhuma eleição participar de comissão eleitoral porque eu sei que é pepino que é difícil então na sua pessoa saudar todas aquelas pessoas que participaram da comissão eleitoral e aqueles que continuam passando porque a gente tem eleição dia 16 de agosto para o CFT e como nós temos uma estrutura confederativa os CRTs e o CFT funcionam como quebra-cabeça articulado então essa eleição do dia 16 de agosto para nós é tão importante quanto foi a anterior então eu queria saudar toda a comissão eleitoral eu a minha esposa Ana e a minha filha que estão ali já na enda me perguntaram você vai andar com esse papel azul feio na mão eu falei não esse papel tem um sentido porque eu acho que todo mundo que ganha uma eleição a gente costuma olhar para frente a gente tem que olhar para frente mas olhar um pouco atrás a gente não faz nada impunemente eu queria lembrar cada companheiro de diretoria e cada companheiro de conselheiro que nós fomos aos técnicos e distribuímos esse documento com 10 propostas então para mim qualquer planejamento que tenha que ser feito do conselho essa coisa está olhada e de cara nós já estamos cometendo um erro que o presidente André Siciliano nos socorreu porque o item 8 diz aqui promover a valorização das mulheres técnicas lutando pela melhoria das suas condições de trabalho e remuneração bom lembrar que a nossa categoria é constituída de técnicos e técnicas e nós quase tivemos uma mesa 100% masculina então eu queria saudar minha companheira Nazilda eleita com justiça conselheira e que aqui na mesa está representando todos os conselheiros e conselheiras e está também para marcar que a nossa categoria é constituída de homens mas é constituída também de mulheres como está aqui no nosso programa eu queria saudar Nazilda eu queria saudar não tenho vivência histórica com ele temos certamente muitas diferenças e muitas questões mas como aqui vai ser dito a gente tem que ser sábio para construir amizade e companheirismo entre os diferentes queria saudar o novo diretor financeiro do CRT companheiro Balbino que falou um pouco da sua história mas tem uma coisa que é importante o Balbino foi da Xerox e com o seu trabalho da Xerox lutando batalhando ajudou a formar um sindicato que é o Sintec só isso já coloca no seu currículo a sua importância de luta eu queria aqui saudar em conjunto o Zé Luiz o Gilmar Pastório e o Antenor e assinar embaixo o que foi falado aqui por várias pessoas o Antenor esteve aqui bastante tempo em alguns momentos em alguns encaminhamentos como é natural eu tive diferença de opinião com ele mas eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer em qualquer espaço em qualquer fórum que o papel deles aqui foi extremamente positivo eu quero dizer para o Elzo Suzano para o Ricardo quero dizer para o Itelmar puxar para o Ailson para todos que já estavam aqui no conselho que eu me torno presidente mas eu não vou conseguir me despir totalmente da camisa de conselheiro e eu quero citar uma coisa que inegavelmente foi o marco de diferença nós não conseguimos fazer plenária decente uma coisa que é básica que está no regimento é a obrigação de que a plenária seja pública já que as pessoas possam assistir essa prática tinha acabado as comissões não tinham regularidade nenhum funcionamento meu coordenador da comissão de tomada de contas sofria com isso e inegavelmente a chegada do Antenor do Gilmar Pastório e depois do Zé Luiz contribuiu para restituir a normalidade democrática então eu quero dizer para vocês que para mim nós vamos continuar pensando diferente em muita coisa mas vocês passam a fazer parte da história do CRT e aqui a minha saudação agora como presidente queria saudar o meu companheiro diretor de fiscalização assim como eu falei do Balbino é fácil alguém ficar 44 anos numa mesma empresa eu fiquei 29 numa e sei o quanto é difícil entrou como menor aprendiz e está até hoje como diretor de sindicato eu assisti esse processo essa figura que está aqui numa reunião nossa em Vista Alegre quando eu ia embora eu perguntei você vai para onde agora Bozó a gente chama ele de Bozó ele falou eu vou para Nova Iguaçu fazer em que Nova Iguaçu companheiro Luiz Antônio Marcelo Miranda Amaral Hamilton Valdo o que que ele falou eu vou a Nova Iguaçu porque tem um companheiro da Light ameaçado de demissão e eu vou lá conversar com ele companheira Ieda porque porque ele está ameaçado de demissão eu quero ver o que eu posso fazer eu perguntei você vai como eu fui diretor do sindicato um tempão quando eu tinha uma coisa desse tipo tinha um carro do sindicato para me levar tinha um motorista do sindicato para levar falou não eu vou pegar a condução meu sindicato está com dificuldade eu não tenho ônibus para mim um dirigente sindical que para defender o emprego depois de uma reunião pega uma condução para ir a Nova Iguaçu conversar com o companheiro esse cara com todas as diferenças com ele tem um mérito enorme quem fez essa história como fez o meu companheiro Bozó certamente vai ajudar muito o CRT e a minha alegria e o meu orgulho que está do lado dele o meu companheiro Olindino que é o mais jovem da diretoria a diretoria é uma coisa que a gente tem que pensar porque os técnicos são veteranos mas tem seus jovens quatro tem mais de 60 anos só um que não tem que é o Olindino que também entrou como jovem aprendiz e hoje é ouvidor da Nuclep ninguém sai daquela condição para essa se não tiver algum mérito as pessoas é porque fez acordo é porque discutiu é por tudo isso mas ninguém sai de jovem aprendiz e vira ouvidor de uma empresa como essa se não tiver mérito ele falou aqui da casa dele e eu tive orgulho de estar na casa dele de conhecer na mansão de Chaperó essa foi uma constante nossa a primeira vez que me falaram do Olindino disseram ele ganhou tanto dinheiro que tem uma mansão aí eu fui a mansão do cara só no lugar já diz Chaperó no interior de Itaguaí então dizer uma casa confortável mas longe de ser uma mansão que é uma alegria estar ao lado do Olindino eu não conhecia até pouco tempo atrás nenhum dos três não convivia nem com o Balbino nem com o Bozó nem com o Olindino mas me sinto absolutamente à vontade com eles o Luiz Sérgio é um companheiro de longa jornada eu não vou contar a história porque a vida pública dele é grande mas como eu olho sempre do passado houve um momento aqui no Rio de Janeiro que quando a gente falava na educação que é importante a gente usava como referência para salários de profissionais da educação Angra dos Reis na prefeitura do Luiz Sérgio da Nóbrega se não me falha a memória não sei se foi de 93 a 96 por aí era referência de salário da educação era referência de tentar discutir orçamento conversando com as pessoas então é um companheiro de longa jornada que eu tenho orgulho de estar ao lado dele eu quero dizer aqui em bom tom que o CRT não tem nada a ver com o partido político ele é amplo é autônomo ele não se mistura mas eu também quero dizer o companheiro Sérgio Ricardo corretamente o conselheiro se eu percebi falou na fala aqui será que aqui eu vou ter proibição de falar em nome de Deus é claro que não em lugar nenhum até porque essa é uma casa plural essa é uma casa que convive as várias reuniões do mesmo como eu como eu não vou ter dificuldade nenhuma sempre que quiser dizer que o vermelho é a minha cor preferida e uso gravata vermelha e o Luiz Sérgio é o companheiro que certamente vai nos ajudar muito o plenário conheço aqui muita gente não tem como falar eu vou citar alguns já foi falado Matilete da Caixa Econômica pré-candidato a deputado estadual sucesso na sua trajetória estamos juntos Monego jovem advogado mas com a história de defesa forte do direito humano pré-candidato a deputado estadual estamos juntos meu companheiro Álvaro que representando a OAB teve um papel importante nessa eleição que no dia da eleição corretamente a comissão eleitoral convidou algumas instituições para a supervisão e a OAB estava lá na pessoa do Álvaro meu companheiro Adida Mus o André Siliano falou aqui eu tenho a alegria a honra de ter sido proponente aqui nessa casa de uma lei ao lado de outros deputados que criou a comissão estadual da verdade para apurar as violências inclusive sobre o movimento que ficou na ditadura e tenho a honra de ter visto quem presidiu essa comissão está lá fazendo a meditação citei lá o relatório da comissão de verdade então o orgulho de estar também ao lado do meu companheiro o Adi com H na final Damus com O o S ao final torcendo para que a sua trajetória de agora até Atubo seja bem sucedida porque o povo do Rio de Janeiro por sei lá queria saudar no seu nome meu companheiro do metrô que está representando de uma empresa e a nossa relação é com os trabalhadores e é de diálogo também com as empresas diálogo conversa busca de entendimento eu queria agradecer e saudar a abertura do metrô que diferentemente de outras empresas possibilitou a instalação de urnas para a nossa eleição lá dentro como outras não ele é da empresa ele é da direção da empresa então saudar de manifestar aqui o nosso o nosso interesse de manter diálogo o Rodrigo Scherer defensor aqui do pessoal das vans o meu companheiro Solomar dizendo explicitamente que nós estamos plurais as pessoas têm condições diferentes mas eu como técnico não como presidente do CRT estarei torcendo e ajudando e contribuindo porque como disse aqui acho que é um quebra-cabeça o CRT não atua direito na minha opinião se não tiver afinado e respeitando os conselhos regionais e vice-versa então torcendo para que você o Coutinho o Bernardino o Nervas que eu conheci recentemente em uma figura de esquerda e o Valdivino que como conselheiro teve um papel extremamente importante para impedir que fosse cometido uma injustiça e a nossa chapa fosse impugnada dizer que nós estaremos juntos torcendo trabalhando respeitando os que pensam diferente tendo apreço para os que pensam diferente mas manifestando a nossa posição eu queria ainda companheiros já citei a minha esposa filha mas fazer alguns agradecimentos mesmo fortes tem uma passagem na Bíblia eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia mas que diz que Cristo na sua andança ele se deparou com quatro figuras com lepra a lepra na época na antiguidade era um terror o sujeito vivia apartado da família e Cristo salvou os quatro e os quatro ficaram tão felizes que correram para o templo porque era a norma da época você tinha que aprová-la no tempo que acabava no meio do caminho um voltou correndo para agradecer eu acho que é rico de ensinamento essa questão porque ninguém constrói essa vitória que a gente está com isso e daqui sozinho há um conjunto de pessoas que a gente deve agradecer e quem a gente agradece primeiro eu na minha escola de formação a gente agradece primeiro como aqui já foi dito aqueles que estão aqui comemorando alegres com a gente porque a gente venceu mas aqueles também que estariam do nosso lado se a gente tivesse perdido porque a vida é feita de vitórias e revés então eu queria agradecer aos meus familiares vários que estão aqui presentes vários não apenas a Ana e a Janaína como outros como o Caio agradecer aos meus familiares que estão aqui alegres porque eu ganhei mas estariam comigo se eu tivesse perdido agradecer aos meus amigos de fé que tem muitos aqui a minha segunda casa que é o Cintel a Estera Rosa um monte de gente que estão comigo aqui torcendo mas estariam se eu tivesse perdido e eu sei que isso vale para cada conselheiro e para cada diretor então eu queria de coração mesmo como falou o Lindino em nome tem uma música aí um samba famoso que diz que a amizade nem mesmo a força do tempo consegue destruir então que a gente desse para nossos familiares e os nossos amigos do peito que nós acompanhamos uma salva de palmas forte porque eles foram importantes para a gente chegar até aqui e eles serão importantes para a caminhada dos próximos quatro anos queria dizer que aqui nós estamos numa casa legislativa agradecer de coração ao deputado e companheiro de longa data que vem lá da Vale do Sindicato dos Engenheiros veio de vereador meu irmão Eleomar Coelho agradecer não vir mas estar presente a deputada Mônica Francisco presidente da Comissão de Trabalho que já nos recebeu o deputado Marcelo Cabelereiro que já esteve aqui presente alguns deputados que não estão presentes mas assinaram declaração de apoio para a Chapa 1 como o deputado Valdeque Farneiro o próprio Eleomar e o deputado Luiz Paulo que inclusive fez questão de dizer eu já fui técnico em estradas então agradecer a todos eles e agradecer eu não sei se o pessoal está acostumado com a atividade legislativa eu abracei o conselheiro Mário Jorge inclusive ele é aqui da casa trabalha na casa mas não pode essa solenidade aqui só pode acontecer aqui pelo resbendo da casa porque os deputados vieram sem deputado nós não faríamos o presidente em pessoa nos homenageou com uma moção porque é um prestígio e veio em pessoa abrir a sessão porque senão essa solenidade não podia ser realizada no plenário eu não sei se as pessoas sabem disso então agradecer ao meu companheiro ao meu irmão ex-prefeito de Paracambi um deputado que tem a capacidade de agregar eu nas últimas 10, 12, 15 eleições de mesma diretora que acontecem de dois anos é o único deputado que conseguiu ser eleito presidente com o voto de todos os partidos políticos representados o único que conseguiu essa façanha eu convivei com outros deputados também forte foi o deputado André Siliano e ele cheio de agenda veio aqui para abrir a sessão nos homenagear eu sei que ele velto está por aí eu quero que ele volta diga ao presidente trabalhar com ele que eu estarei de pé e a ordem porque eu sei que ele vai encarar uma missão também difícil esse ano como o Adi como o Mondego como o Matilete como o Pratinha ligado ao Eleomar que está ali a Pratinha lá também pré-candidato a deputada nem tinha te visto mas dizer que nós estamos juntos com ele para encarar esse desafio queria agradecer e quero dizer o seguinte eu vi um texto outro dia que falou uma coisa óbvia mas às vezes a gente não pensa no óbvio comer é importante é bom falar isso que a miséria no país está aumentando principalmente com esse governo que está aí mas mais importante que comer é a água porque a gente consegue conviver menos tempo sem beber água do que sem comer mas mais importante que isso é conseguir respirar e a minha torcida é para que todos nós funcionários assessores do CRT conselheiros titulares e suplentes e suplentes tem direito a voz também na reunião do plenário é bom que eles saibam disso companheiros todos que estão na mesa que a gente consiga respirar um ar diferente e respirar juntos se a gente conseguir ao longo dos anos somente conseguir isso de que a gente possa estar no mesmo ambiente respirando junto a gente já terá obtido um avanço grande porque um dos problemas nossos não era ter opinião diferente era um quadro de tanto desespero de tanta perseguição de tanta intranquilidade eu conversei ao longo do dia Antenor com vários funcionários teve uma funcionária interessa aqui o seu nome que eu falei com ela nós queríamos conversar com o grupo que você permanecesse na sua função de coordenação ela é do processo seletivo e é que é uma pessoa que todo mundo diz que trabalha legal que está ajudando ela falou mas vem cá o senhor vai garantir ela não falou isso mas eu disse eu não vou garantir que você vai continuar no cargo daqui a alguns meses você pode sair então pode ela falou mas então eu não vou porque eu percebi que ela estava com medo de permanecer no cargo de coordenação e daqui a pouco a diretoria tirar e mandar ele embora eu falei não minha filha você é do processo seletivo e o respeito ao processo seletivo para o conselho do CRT para a diretoria é regra se teve um processo seletivo se tem uma regra do processo seletivo tem que se dar tranquilidade às pessoas e a não ser que cometa uma falta extremamente grave não sai o seu processo seletivo até outubro do ano que vem até outubro de ano que vem a sua vaga no CRT está garantida esse o clima que a gente respirava no 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 CRT eu esqueci de registrar aqui não sei se está presente mas queria é chamar a atenção aqui registrar e agradecer a presença do vereador Raimond que fez questão de sair da Câmara de Vereadores e vim aqui saudar é eu queria dizer que me trouxe certamente trouxe alegria eu eu mandei uma mensagem convidando três dos cabeças de chapa eram cinco chapas menos um que eu não consigo convidando para a nossa posse e tive alegria de dois responderem nos desejando feliz gestão e dizendo que podendo estariam presentes porque a gente tem que constituir fiz questão eu o lixerro está repetindo que é o matlete que eu já citei além de tudo a naciação de funcionários da caixa e mandei e mandei para o companheiro Hélio e a minha alegria de estar aqui o Hélio que era conselheiro até onde com a gente que é presidente do Sintec que também tem história a gente por ter opinião diferente votos diferentes não pode ignorar a história a minha alegria de ter visto o Hélio, de ver o Júnior da Casa da Moeda, que foi parceiro nosso desde a primeira hora e que parece que também vai encarar a batalha até outubro, como eu falei, o Matinete e o Bondigo. Finalizando aqui, agradecer um monte de gente. O Ricardinho, o Marcelo Sereno, do Partido dos Trabalhadores. A gente não tem, eu vou terminar já, Rosalel, a gente não tem que ter receio de achar que está partidarizando. Cada um de nós pode ter essa simpatia partidária. O que a gente não pode é instrumentalizar o partido para qualquer coisa. Então, agradecer que estiveram aqui presentes, pelo menos, alguns representantes da direção do PT. Eu vi o Ricardinho e vi o o Marcelo Sereno. Uma série de ex-conselheiros. Eu quero dizer o seguinte, eu falei da nossa família. Tem um segundo grupo que a gente tem que agradecer e que deram uma lição. Porque nós não teríamos ganho eleição nenhuma, nem teríamos disputado eleição nenhuma, se um grupo de conselheiros e conselheiras não tivesse unidade para resistir ao arbítrio. Eu vou ser sincero. No início, eu achei, vai dispersar. O pessoal não vai aguentar o tranco. É tanta perseguição. Tira do cargo, manda embora. Agora, então, o meu orgulho de ter sido conselheiro nessa primeira gestão e o meu orgulho de fazer parte desse grupo de conselheiros que permanece na história, porque se a gente criou técnicos em movimento, se criou depois a chapa 1, foi por conta da resistência. Está o Itamar, ali de Terno. Está o Rodrigo Rodrigues, que não está aqui porque agora é suplente do Conselho Federal. Não está aqui a Marcele, porque não concorreu. Mas a minha gratidão, eu sou um dos mais velhos do grupo, mas é bom que a gente sempre aprende. Eu achei que o grupo ia fraquejar. E essa resistência é que a gente fez chegar aqui. E a gente tem o compromisso agora de continuar e empoderar o Conselho. Não perdendo as prerrogativas da diretoria, mas eu queria agradecer esse pessoal. Por último, companheiros, eu quero voltar isso aqui, voltar mesmo. Eu quero voltar porque nós pensamos diferentes. Ninguém se tornou conselheiro efetivo suplente, nem ninguém se tornou diretor obrigado. Cada pessoa que se tornou diretor e conselheiro, é porque que isto é candidato. Outros quiseram e o processo eleitoral não permitiu. Então, eu queria dizer que a gente não escreve documentos e assina documentos de forma como o doutor Antenor, o doutor Gilmar, o doutor Álvaro, o doutor Wattin, certamente disse que se você está na administração pública e assina a coisa e está errado, você paga por isso. Mas isso também é vale. Aqui está dito promover a educação continuada e a inovação tecnológica em parceria com escolas técnicas e sindicatos. Acho que isso tem que estar no nosso planejamento do trabalho. Aqui está valorizar o trabalho do técnico autônomo, que é uma parcela grande da categoria. Isso tem que estar no nosso plano. Aqui está, companheiros, lutar contra as privatizações que ameacem o desenvolvimento da soberania nacional. Esses pontos, para mim, vão ser carro-chefe da nossa luta no Conselho. Eu tomei uma bronca, uma bronca justa, porque falei para todo mundo falar em cinco minutos, eu estou há mais de vinte falando. Eu queria dizer, terminando o seguinte, a minha gratidão, gratidão, gratidão mesmo, eu acho que minha e dos quatro companheiros de diretoria, eu esqueci de citar esse doce de pessoa e lutadora pela área da saúde, que fez questão aqui de vir presente, que é a companheira Marileia, que é uma lutadora também, combatente conosco, dizer que aí, vamos lá, a gente lutou, sabe que tem uma série de empecilhos pela frente, sabe que existem atores torcendo pela gente, eu faço coro, a fala de todo mundo que colocou aqui, eu saúdo, eu estava conversando com o doutor anterior, ele me falou, Gilberto, essa preocupação que o Luiz Sérgio levantou, vamos conversar, e eu quero saudar essa, tanto a firmeza do Luiz Sérgio de expressar aqui publicamente a sua opinião, quanto a disposição, não podia ter falado, não podia ter falado nada, não estava com a resposta do doutor Antenua de conversar a respeito, e dizer aos companheiros o seguinte, eu quero fazer coro com o que você falou, Leonardo Montalvão, que depois eu descobri que é advogado também na área trabalhista de uma série de companheiros meus na Embratel, se dependesse de mim, seria o procurador do CRT na próxima gestão, não será, por uma série de junções, inclusive de natureza política, e eu quero bater palma, além de tudo que foi dito, pela grandeza dele de dizer, não é que isso não me instigue, mas eu sei que a minha presença será um fator de tensionamento na administração de vocês, então é melhor que eu não tenha, nenhuma relação, relação vai ter com as pessoas, então ele não será procurador, ele não participará da nossa equipe, não por falta de competência, mas porque, além de ser uma liderança do nosso grupo, está sendo líder até agora, se predispando, eu chamei ele para conversar, ia conversar com ele e alguns computadores, ele se antecipou e falou isso. Então, aqui, na pessoa do Leonardo Montalvão, eu quero saudar todos aqueles assessores, todos aqueles funcionários, que, como falou aqui o Balbino, como falou todos os que estão na mesa, vêm ajudando a construir o CRT. Nós sabemos que, por mais que a gente faça daqui para frente, o que a gente vai fazer daqui para frente é fruto do que já foi para trás. E encerro de novo, dizendo aos companheiros, a nossa homenagem a um dos construtores dessa história, que foi o primeiro presidente eleito, não votei nele, eu era oposição a ele, mas a abertura, o sorriso, a capacidade dele de agregar me conquistou, a minha homenagem é o Cirnei Braga. E, de novo, meus companheiros, é uma perda grande que esse é um companheiro de 40 anos, da minha casa, da minha segunda casa há muitos anos, que é o Cintel, eu quero aqui terminar e pedir a todo mundo, a maioria daqui não o conheceu, que a gente encerrasse. Eu sei que no final as pessoas gostando, eu não desconto, batem palma. Mas que batessem palma para esses dois heróis da classe trabalhadora, que é o companheiro Cirnei. O Adolar trabalhou na antiga CTB desde 1958, depois na Telerge, depois Telemar, agora é oi, não é, Luiz Antônio? É oi. E se aposentou e continuou na briga, continuou apoiando e faleceu há uma semana passada, trazendo uma tristeza muito grande. Mas eu sempre digo que a saudade, Deus inventou a saudade, para que a gente pudesse transformar a tristeza da partida de companheiros nossos, num alento para continuar caminhando e num exemplo para continuar lutando. José Adolar dos Santos, presente! Cirnei Braga, presente! Obrigado a todo mundo. O nosso presidente está lembrando, eu tinha convidado, quer dizer, a Kátia, esposa do Cirnei. Kátia, eu queria, nós estamos terminando, que você viesse aqui, pelo menos para posar na foto conosco, rapidinho para... Ela quer falar. A própria Lerge vai fazer uma foto pegando todo mundo, quem está na mesa vai se virar para cá, para a foto pegar todo mundo. Solicitamos aos conselheiros que, ao final da solenidade, se dirijam à recepção para assinatura de documentos. Nós chegamos ao momento final da solenidade. Gostaríamos de agradecer ao deputado André Siciliano e à Lerge pela realização dessa solenidade e agradecemos a presença de todos. Declaro encerrada essa sessão. Aplausos 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 Aplausos